Hoje, dia 6 de junho de 2020, durante a trágica pandemia do coronavírus, temos um motivo para celebrar, pois hoje, celebramos o 76º aniversário da Operação Overlord, popularmente conhecida como Dia D, que foi a invasão ao território da França pelos exércitos aliados durante a Segunda Guerra Mundial em resposta aos ataques nazistas. Essa operação simboliza o início do fim para o Reich. Foi uma das operações mais bem feitas e calculadas da história, e uma das maiores operações anfíbias já realizadas pela humanidade, apesar de ter sua data adiada por conta do mau tempo. Como se pode ver na imagem, suas primeiras horas consistiam no despejo de vários paraquedistas pelo território da França, para conter os alemães e fazer reconhecimento das áreas. O principal obstáculo dessa operação era a chamada Muralha do Atlântico, que se estendia desde a Península Ibérica até o Mar do Norte, e consistia em incontáveis fortificações erguidas pelos alemães, dentre elas, bunkers e casamatas com canhões, além de ninjas metralhadoras, principalmente da MG42, a famosa metralhadora apelidada de motosserra de Hitler pelos norte-americanos e de lurdinha pelos brasileiros, além de nas praias, conterem várias forças, minas terrestres anti-tanque e anti-pessoal, além de bloqueios anti-navio e anti-blindado. Uma das principais formas utilizadas pelos aliados para confundir o eixo foi a utilização de exércitos fantasmas ou infláveis, que, como o nome já diz, consistiam em tanques, caminhões e jipes totalmente infláveis, que foram utilizados para fazer com que os alemães pensassem que os ataques principais virem de outros locais diferentes do que realmente aconteceram. A principal utilização dessa estratégia foi para convencer os alemães que a força principal de uma esperada invasão aliada seria na cidade de Calais, que era o ponto mais próximo entre a França e a Inglaterra, circulada em vermelho. Vale destacar que a cidade circulada em amarelo, Dunkirk, foi palco de uma das maiores evacuações da humanidade, sendo em 1940 o palco da Batalha de Dunkirk, que consistiu na retirada dos exércitos franceses e britânicos, enquanto eram cercados pelos exércitos alemães. Vale ressaltar também que a verdadeira área usada para a Operação da Normandia está circulada em verde. O ataque foi dividido em cinco áreas, Utah, Omaha, Gold, Juno e Sword, comandadas pelos Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Vale ressaltar que apesar destas serem as nações principais, várias outras participaram, como obviamente a França, ou também a Bélgica, Luxemburgo, entre outras. Sem sombra de dúvida, as mais famosas áreas são as áreas de Utah e Omaha, principalmente por sua representação em filmes. Dentre eles, o filme O Resgate do Soldado Ryan, que mostra com precisão uma das armadilhas feitas pelos alemães, que além das metralhadoras, eram esses bloqueios anti-navio e anti-tanque. Além também da famosa série Band of Brothers, que conta a história dos paraquedistas, que como já mencionei, saltaram antes do dia principal e ficaram na função de reconhecimento e combate na área da França. Outro filme, porém mais antigo, que também retrata esse local, é o filme Agonia e Glória dos anos 70. Nele também é possível observar uma parte muito importante dessa história. Apesar de muitos dos soldados utilizados nessa operação serem apenas recrutos, sem experiência de guerra alguma, muitos outros também já eram veteranos, tendo combatido desde a África do Norte até a Batalha da Sicília. Como muita gente pensa, erroneamente, o D&D não foi a primeira atuação real dos Estados Unidos na guerra, pois como já mencionei, eles haviam participado na Batalha do Norte da África, em ajuda aos britânicos contra o África Corps, e também na Batalha de Recuperação da Sicília. Pelo lado aliado, as estatísticas do dia D contam com mais de 150 mil homens, mais de 14 mil barcos, 600 navios e milhares de aviões, enquanto seu número de baixas ronda em torno dos 10 mil, sendo que em torno de 4 mil foram fatais. Já do lado do eixo, ele contava aproximadamente com 50 mil homens na região, aproximadamente 170 canhões de artilharia nos locais de desembarque, algumas divisões Panzer por perto, porém, como mencionado antes, elas foram movidas para a região de Calais, pois acreditava-se que a força principal viria de lá. As baixas alemães rondam em torno dos 4 a 9 mil baixas, entre mortos e feridos, além dos milhares de capturados. Os principais generais envolvidos pelo lado aliado nesta operação são os americanos Dwight D. Eisenhower, Omar Nelson Bradley e os britânicos Bernard Montgomery, Sir Tafford Light, Arthur William Tedder, Sir Miles Christopher e Bertrand Huntsley. Se você está querendo se aprofundar um pouco mais, ou apenas terá uma prova amanhã, foque nos principais, que foram o americano Dwight D. Eisenhower, que era o comandante em chefe das forças aliadas na Europa, além de posteriormente ser proclamado presidente dos Estados Unidos, e o britânico Bernard Montgomery, que atuava pela Inglaterra desde a Batalha do Norte da África, comandando os ratos do deserto. Já do lado do eixo, conto com os generais Leo von Schweppenburg, Gerd von Huttstatt, Irving Hummel, Friedrich Thalman, Hans von Salmuth e Willian Fallen. Vale ressaltar também que o principal foi, sem dúvida nenhuma, Irving Hummel, que era o comandante da Barreira do Atlântico, tendo ele combatido também no Norte da África, sendo o principal inimigo de Bernard Montgomery, comandando o África Corps, que era uma união dos exércitos alemães e italianos pela Batalha da África. O D.A.D. também produziu várias lendas, dentre elas duas que serão citadas. A primeira delas é Heirisch Sevelort, conhecido popularmente como A Besta de Omaha, que foi um dos locais de desembarque. Segundo o relato, ele foi responsável por mais de 2 mil baixas dos aliados, contando apenas com uma metralhadora MG42 e 8 fuzis Mauser K98K. Porém, seus relatos são contestados, já que, do lado americano, foram perdidos apenas 3 mil vidas, e como ele só estava cuidando de um setor, não teria como terem desembarcado tantas pessoas só neste local. Outro ícone que pode ser chamado de lenda é Pierre Klosterman, também conhecido como o único brasileiro no D.A.D. Natural da cidade de Curitiba, no Paraná, sendo de família francesa, durante a guerra, apesar de ser francês, como já mencionado, se alistou na RAF, Força Aérea Real Britânica, e foi um dos maiores ases deste conflito. Sua batalha foi no ar. Atualmente, além das lembranças, os únicos locais que preservam a história do D.A.D., além das praias com seus monumentos, são os vários cemitérios, tanto dos aliados como do eixo, espalhados por toda a Europa. Os dos aliados estão espalhados principalmente entre a França e os Estados Unidos, e também na Inglaterra, que foram os principais agentes. Além do fato de, por toda a barreira do Atlântico, terem várias casamatas e bancas que ainda sobreviveram, além de todo o ano serem encontrados vários corpos e utensílios dos soldados. Os cemitérios alemães também são populares na Europa. Porém, infelizmente, já que muitos soldados morreram fora de sua pátria defendendo o seu país, ainda não foram identificados, contando em suas lápides apenas a inscrição Ein Deutsche Solidarte, um soldado alemão. Estão distribuídos principalmente entre a Holanda, a Bélgica e a própria Alemanha. Bem, esse foi o primeiro vídeo de história do canal. Se você gostou, não hesite em deixar seu like e compartilhar com aquele seu amigo que também gosta de história. Eu não sei se eu fui o único a pensar assim, mas nos meus pensamentos, antes dos meus estudos, a Operação Velord foi uma grande idiotice, pois na minha mente, não passava de jogar homens contra o fogo de metralhador e de canhões. Mas depois de estudar um pouco e ser informado, das cinco áreas usadas para o desembarque, que mostrei anteriormente, em apenas duas, os aliados encontraram resistência, que foi o Naspersky e o Tayomahá. Então é isso. A partir do dia D, podemos tirar um pensamento para a vida. Eu sei que é meio besta, mas enfim. Se você tem um objetivo, quando nós temos um objetivo e focamos nele, nós iremos sofrer baixas pelo caminho, mas muitas baixas. Mas no final tudo dará certo e conseguiremos a vitória. Neste caso, a vitória foi a liberdade. Se você ainda tem alguma dúvida, deixe nos comentários que eu irei ler e, se possível, responder. E também deixe nos comentários os próximos temas que você gostaria de ver aqui no canal. Lembrando que eu não sou nenhum profissional. Logo, deixarei todos os links de canais no YouTube e páginas no Instagram que utilizei para fazer esse vídeo na descrição. Então é isso. Uma boa semana.